Você é que se... Pra fora! Aí a chegada... Que toque! Se apresenta, ele toca, boa bola... Está encerrado... Nenhum dos dois foi destaque. Arrascaeta. Gerson. E a falta sobre ele. É isso aí. Levando... É isso! Identificando os posicionamentos hoje. Gerson. Domi Cruz! Não há mais tempo! Gerson! É isso aí.